Foi praia de nudismo nesse treino natural ali em Bahia, velho? Nossa, nem me lembro. Ibiza, Ibiza. Ibiza. Praia de nudismo foi isso. Floripa. Praia da Galeta. E é bacana, né? Tinha uma moça amava... Como é que era o nome dela? Bruxinha. Olha o nome da mulher, Bruxinha. Vendendo aqueles negócios de praia, bolo e tal. Mas era alucinógio. Sério? Tinha parada no bolo? Tinha, eu já falava. Era bolo de maconha. Isso. Como é que chama? Pergunta o Inter. É brisadeiro? Não. Era uma coisa assim. Um brownie de maconha parada. Falei, pô, tá um dia legal e tal. Vou entrar nessa vibe, né? Vou comer um negocinho que... Mas você sabia ou você não sabia? Sabia. Sabia já, sabia. Mas tipo, tava eu e uns meninos que eu tinha feito misand, todo mundo comeu um pedaço. Falei, ah, não vou ficar de fora, vou entrar no rolê. Comi um pedacinho, pô. Meu amigo de Deus. Foi muito mais forte do que... Esse negócio ingerido é poderoso. Eu não sei se ela acrescentou algo mais forte na receita. Foi direto pra corrente sanguínea. Eu fiquei mal. O cara de oito pernas passava era voando. E tipo, eu tava pelado lá na galeta. Era praia de nudismo já. Era, era. Eu deixei meu telefone. Você pegou dinheiro pra comprar estranho? Não, a gente ia lá e tal. É uma pulseirinha. Aí a gente comeu o negócio e foi ir lá pra galeta, tipo... Aí eu pensei assim comigo. Vou com todo mundo. Só que aí eu me perdi na trilha, porque eles seguiram a trilha e eu segui a outra. Eu fiquei mó sozinho. Na praia lá de nudismo, né? Você achou que tava naquele seriado lá do... Não, aí tipo... Dá um pessoal estranho lá. Largados e pelados. Dá um pessoal estranho. Essas praias de naturalismo, dá um pessoal estranho mesmo. Sim, sim, sim. Os caras mó estranhão. Como assim? Estranho de que nível? Que você já foi até no terrorista? Tá andando assim de burro e o cara seguindo e... Querendo. Fazendo atos obscenos, sabe? Sério? 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 Mas não pode não, maluco. Não pode. Se rolar, é expulso do lugar. Não. Essa era de naturalismo. Ah, tá. Não era uma praia de nudismo. Naturalismo? Não tem ninguém te vigiando. Entendi. Entendi. Aí, pô. Eu fiquei e falei, não. Ele pode vir. Sabe? Não, mas se... Tô fora. Não, assim, pode vir de aceitação. Tipo, ele pode vir e aí vai lutar. Você tem alguém que você incorpora que é lutador? Vai lutar até a morte que, tipo... Não, tá louco. Pela inviolabilidade da honra. Tá, me fala, você incorpora algum lutador? Sem ser... Porque o Pablo você já incorpora. Olha, tem lutador que você incorpora. Não, eu incorporo. Não, eu incorporo. Não, eu incorporo. Apocalipto. Eu luto com o Kung Fu. Fiquei maior cabreiro, sabe? Mas aí... Tipo... Não aconteceu nada. Era paranoia da minha mente. Eu achei a minha equipe. Ah, era da parada do Brownie. É, eu fiquei cercado. Mas que o cara veio me seguindo, fazendo atos obscenses, aconteceu. Mas às vezes nem era pra você a parada. Não, era pra mim. Ah, para, você tava doidão. Não, ele veio. Eu fiquei olhando assim. Tipo... Lá dá muita gente doidão. É normal. Aí eu topei um cara pelado lá, né? Sempre quis pensar o que se passa na mente de uma pessoa que vai na praia de naturalismo. Eu abordei ele. Falei, ô pelado. Falei de jeito. E aí, pelado? O que que... Aí eu pra ele. O que que te motivou a vir aqui? Eu perguntei pra ele. Aí ele falou, não sei. O que que te trouxe a vir aqui? Aí eu fiquei mal perdido. Pensei... Será que eu sou doido? Ele te devolveu a pergunta. Ele te devolveu a pergunta. Mas, enfim... Eu gostei. É lá de Floripa que você foi só. Tem que ir nas Europas, nas Europas. Praia da Galita. Tem umas doidas lá. Mas na Europa, tipo... Só funciona no verão.